A Vida do Gado A Vida do Gado Agora que o baqueiro se acaba no cabaré Afogado na cachaça porque perdeu a mulher Agora que o baqueiro se acaba no cabaré Afogado na cachaça porque perdeu a mulher Agora ela diz que não me quer mais E diz que já tem outro que esperou demais E diz que o tempo passa que eu fiquei pra trás E diz que o nosso filho já ficou rapaz Agora quero ela, ela não me quer A Vida do vaqueiro é chorando pela mulher Agora quero ela, ela não me quer A Vida do vaqueiro é chorando pela mulher Agora que o baqueiro se acaba no cabaré Afogado na cachaça porque perdeu a mulher Agora que o baqueiro se acaba no cabaré Afogado na cachaça porque perdeu a mulher A Vida do vaqueiro se acaba no cabaré O meu nome todo é, se liga Inscreva-se Obrigado.